Eu vou te convidar para a chalala de Xen Aya Refineria na Corsão. Bem, foi uma parte de nossa exposição, Isla de Nos Vida. Abo, tradô, extradô, família de tradô, bem como recorram de isla, cas, barrio, trabalho, escola, deporte, bem conto a boa história. Nós te aguardamos, bem, chalala de 3 horas para 5 horas, já se abre hoje, 2 de dezembro, na Rostumpera. Tchau.